Olá amigos da TV Planalto, bem-vindo ao Planalto News. Prefeitura de Cidrolândia recinde contrato com a empreiteira Policom Engenharia. Você vem acompanhando todas as nossas reportagens, denunciando o descaso tanto do poder público quanto também da empreiteira que não termina essa novela do asfalto aqui do Sol Nascente. Para dar um desfecho melhor, parece que a administração pública tomou uma decisão de rescindir o contrato mediante o não cumprimento de acordos feitos entre a Prefeitura, a Administração Municipal e a Policom Engenharia, a empreiteira responsável pela execução da obra aqui de asfalto no Sol Nascente. Com uma ação prática que pode acontecer daqui para frente, é que a Prefeitura pode então abrir um novo processo licitatório para terminar a obra aqui, num saldo de R$ 598.123,40 para terminar essa obra, que inclui o projeto de drenagem, pavimentação de asfalto aqui do bairro Sol Nascente. Esperamos agora que o Governo Federal e a Prefeitura então possam entrar num acordo definitivo e abrir um novo processo de licitação e que a nova empreiteira cumpra o prazo e possa então terminar aqui o asfalto do bairro Sol Nascente, dando enfim aí essa novela que vem se arrastando há quase seis anos. Com isso então dando aí um alento para os moradores e terminando de vez essa questão do asfalto aqui no bairro. Continue ligado na TV Planalto, no Planalto News. Um grande abraço.